Para reforçar a importância dos eleitores de Gaspar Ilhoto e Luiz Alves realizarem o cadastro biométrico quanto antes, na tarde desta segunda-feira, a juiz eleitoral da comarca de Gaspar realizou um encontro com representantes da imprensa. Por mais que o processo ainda não seja obrigatório nos três municípios, a previsão é que após a eleição de 2018, quase todas as cidades de Santa Catarina passem pela revisão de eleitorado. Desde o início de julho, a biometria passou a ser realizada em todos os municípios do estado. A juiz eleitoral explica a importância deste processo. Segurança na identificação do eleitor no dia da eleição e a utilização de todos os dados coletados para a implementação do documento de identificação nacional que está vigente na Lei 13.444 de 2017. Mas principalmente a segurança na identificação do eleitor no dia do pleito, essa é a vantagem da biometria. Mesmo que desde abril o cadastro biométrico para Gaspar Ilhoto e Luiz Alves já esteja acontecendo, a procura ainda está baixa. O processo leva cerca de 10 minutos para ser feito e o eleitor tem a opção de agendar antecipadamente o dia do cadastro pela internet para ter preferência no atendimento. Aqui em Gaspar, nós conseguimos apenas, por enquanto, 4% do eleitorado compareceu, em Ilhota 2% e em Luiz Alves 0,99%, ou seja, menos de 1% dos eleitores compareceram para a biometria. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina estipulou que 25% dos eleitores dos três municípios devem realizar o cadastro até maio de 2018. Para alcançar a meta, cerca de 13.600 eleitores ainda precisam comparecer ao cartório de Gaspar durante esses 10 meses. Quem vier fazer o cadastramento deve trazer o RG, CPF, comprovante de residência no próprio nome, e homens com mais de 18 anos devem levar também o certificado de reservista militar. O cartório eleitoral de Gaspar está localizado na rua Jacceia de Andrade, número 66, no bairro 7 de setembro, e atende de segunda a sexta, do meio-dia até às 7 horas da noite. Convida todos os eleitores para que compareçam o quanto antes ao cartório eleitoral para fazer o cadastro biométrico para evitar as filas, porque ali perto de abril, maio, realmente as filas ficam enormes, os eleitores podem perder muito tempo, então a gente pede e convida todos os eleitores para comparecerem o quanto antes ao cartório eleitoral.